Felipe Simão chegou a ser socorrido pelo Samu em Vitorino, mas acabou falecendo ao dar entrada no hospital em Pato Branco. Ele foi vítima por disparos de arma de fogo quando foi comprar um lanche na noite deste domingo. A equipe deslocou até o local para verificar essa situação. Segundo os testemunhas, havia uma vítima ali na calçada com disparos de arma de fogo realizado no seu peito. A equipe deslocou até o local, o Samu já tinha encaminhado a vítima para o hospital. Ela acabou entrando em óbito nesse deslocamento, chegou já no hospital sem vida. Então foi conversado com a testemunha que era sua ex-companheira. Ela afirmou que ele havia ido numa lanchonete comprar um lanche, ela estranhou que ele demorou. Foi até o local e encontrou ele já na calçada com esse disparo de arma de fogo. A vítima tinha 30 anos, não se sabe qual foi a motivação, o que aconteceu ao certo. Ela relatou que havia um possível suspeito, que ela estava desconfiando que havia realizado esses disparos. As equipes então realizaram um patrulhamento com o intuito de localizar esse possível suspeito. Toda a cena do crime foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento à polícia militar. Com essas informações e com as imagens das câmeras que registraram o crime, agora buscam localizar o autor deste homicídio. As câmeras registraram o momento do crime, agora cabe a polícia civil realizar essa investigação para verificar quem é o autor de fato desse crime.